Música Nós botas na V na pista, liga e dá um salve na rapa Começo segunda-feira, é semana de revoada Tô no contato com as gata, pra nós se trombar mais tarde Já bati no FB Destino é sagrado, lounge, Mastercard Black Gol de série, ouro, as barcas de Dom Perrion Manda vim, que o pai tá ao corro É terça-feira, hoje a noite vai ser sucesso Esquenta o bar do presidente, new lounge, o senhor Boteco Já passei pelo escândalo e pelo Cone também Dá um salve lá no Zóio e leva as puta pro Arém Quarta-feira tem também, 9-9 na Leste DJ Ju já mandou bem, hoje o baile promete Quinta é pit stop, bate no rádio lá do Ejigar Já reserva o nosso espaço, mano, que mais tarde o bicho vai pegar Sexta-feira é classe A, palácio e vários baile Mas se eu não pegar ninguém, neguinho eu vou brotar no caster Sábado é marra ou centenário ou marengo Lá no baile da Roley, mano, o couro tá comendo Hoje é dia de festa, junta todas as cadelas Que depois desses rolê é a fiter na amnésia Que domingão pra fechar com chave de ouro Baile do TBT, roubar do juiz, né cachorro? É festa dos eliques, esse é o bonde dos sete Avisa que esse é os cara mais rico da zona leste Traz nossas garrafas, se liga, ira som Pras mina eu dei dois mil pra gastar tudo de xandom Traz nossas garrafas, se liga, ira som Gold label, black label, tanqueira e Dom Perrion Traz nossas garrafas, se liga, ira som Pras mina eu dei dois mil pra gastar tudo de xandom Traz nossas garrafas, se liga, ira som Gold label, black label, tanqueira e Dom Perrion Nós botas nave na pista, ligue e dá um salve na rapa Começo segunda-feira, é semana de revoada Tô no contato com as gata, pra nós se trombar mais tarde Já bati no FB Destino é sagrado lounge, Mastercard Black Tô de série em ouro, a barca de Dom Perrion Manda vim, que o pai tá ao torro É terça-feira, hoje a noite vai ser sucesso Esquenta o bar do presidente, new lounge o senhor Boteco Já passei pelo escandalo e pelo Cone também Dá um salve lá nos olhos e leva as putas pro Harém Quarta-feira tem também, 9-9 na leste DJ Ju já mandou bem, hoje o baile promete Quinta é pit stop, bate no rádio lá de gigá Já reserva o nosso espaço, mano que mais tarde o bicho vai pegar Sexta-feira é classe A, palácio e vários bailes Mas se eu não pegar ninguém, neguinho eu vou brotar no caster Sábado é marral, centenário ou marengo Lá no baile da Holly, mano o couro tá comendo Hoje é dia de festa, junta todas as cadelas Que depois desses rolê é a fiter na amnésia Que domingão pra fechar com chave de ouro Baile do TBT, roubar do juiz, né cachorro? É festa dos elite, esse é o bonde dos sete Avisa que esse é os cara mais rico da zona leste Traz nossas garrafas, se liga, ira som Pra as minas eu dei dois mil pra gastar tudo de xandom Traz nossas garrafas, se liga, ira som Gold label, black label, tanqueira e domperrion Traz nossas garrafas, se liga, ira som Pra as minas eu dei dois mil pra gastar tudo de xandom Traz nossas garrafas, se liga, ira som Gold label, black label, tanqueira e domperrion Melhor conteúdo de funk Você só encontra aqui Youtube.com.br BackD